Fala galera, e aí beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer a geral, né? E encerrar a rodada de número 13. Então, encerrando aqui, ó, rodada 13, certo? A rodada 13 finalizou nessa segunda-feira, o último jogo foi o jogo Goiás contra Cuiabá. Goiás contra Coritiba, beleza? É um jogo que terminou com um resultado, de certa forma, surpreendente, né? Nós já tínhamos dito aqui que seria difícil o Coritiba vencer, mas o Coritiba, ó, venceu. Então, o Coritiba conseguiu vencer o Goiás. O Coritiba, que não havia vencido nenhuma partida no Brasileirão, venceu e ainda venceu fora de casa. Então, sem mais delongas, vamos dar logo uma olhadinha aqui nos resultados da rodada 13, né? Então, estamos falando aqui da rodada 13 de 38. Lembrando, chegamos a 30% do campeonato. E isso aí é que gera preocupação, ó, no nosso tricolor, né? 30% do campeonato e a gente brigando lá embaixo. Brigando numa zona que a gente não gostaria, né? Nós gostaríamos de estar brigando embaixo, mas da décima posição pra cima. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Então, vamos lá, vamos analisar, vamos olhar os resultados aqui, ó. No sábado, primeiro resultado aqui, São Paulo 1, Fluminense 0. Fluminense segue aí, né? Venceu o Bahia, conseguiu a virada, venceu o Bahia, mas segue numa situação não muito boa. O Flamengo passou o Fortaleza 2x0, o Flamengo jogando em casa, né? E o nosso resultado ruim aqui, o resultado que a gente não gostou, que deixou a galera, nós tricolores de cabeça inchada e o tricolor gaúcho bem, né? Bahia 1, Grêmio 2, nós já falamos sobre essa partida. Inter e Cruzeiro, empate aqui 0x0, se não me engano, não, um dos únicos e dois, houveram dois empates. Então, esse aqui é o primeiro. No sábado, no domingo aqui, normal, né? Resultado normal, Bragantino 1, Corinthians 0. Corinthians segue aí numa fase ruim, aqui, Bragantino segue jogando bem e fazendo o resultado, né? Botafogo aqui, conseguiu vencer o Vasco 2x0. Esse resultado aqui foi um resultado dos times de baixo, né? Então, do time de baixo aqui, resultados possíveis, né? O Bahia perder para o Grêmio era um resultado possível, principalmente porque o Grêmio veio com o time titular. Então, a expectativa era que o Grêmio não viria com o time titular e que Soares só viria mais para compor e jogaria somente nesta terça-feira, mas não foi o que aconteceu. Soares jogou boa parte do jogo, deu lance, deu assistência para gol e tudo mais. Então, Botafogo e o Vasco 2x0, Botafogo era o favorito, o Vasco segue aí na briga dele. Esse aqui foi um resultado, um dos resultados que me surpreenderam na rodada. O Atlético Mineiro, o América Mineiro conseguiu um empate em cima do Atlético Mineiro, 2x2. Esse aqui foi um resultado interessante, Palmeiras chegou a abrir 2x0 em cima do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense conseguiu chegar lá e empatar o jogo, né? Tem um cartãozinho vermelho aqui, o cartão vermelho deve ter influenciado. Gols aqui, no caso do Atlético Paranaense, Vitor Bueno e Vitor Roque, certo? Esse resultado aqui, Cuiabá 3x0, o Santos, a gente sabe que não vem aí jogando lá essas coisas todas, mas o Cuiabá fez 3x0 e não foi 3x0 ao longo do jogo. Primeiro tempo terminou em 0x0. Segundo tempo, o Santos parece que caiu lá, não conseguiu a sequência, o ritmo forte que o Cuiabá impôs e aí sentiu bastante, levou 3x0, certo? Isso aqui preocupa porque o Cuiabá faz 3 gols no segundo tempo e o nosso Bahia costuma não jogar muito no segundo tempo, né? A gente vai ver um pouco mais pra frente, já que o Cuiabá é o próximo adversário do Bahia. E por fim, na rodada, esse aqui foi o jogo que pra mim me surpreendeu, né? Esse jogo aqui, eu particularmente acreditava que o Goiás iria vencer. Gostaria muito que tivesse, que acontecesse isso aqui, que o Coritiba ganhasse, sobretudo porque o Bahia perdeu e que caso o Goiás vencesse, o Goiás ficaria na posição acima do Bahia e o Bahia seria o porteiro do Z4. Então, a torcida era por um triunfo do Coritiba, mas eu achava que o Coritiba não tinha condições, não teria condições de conseguir esse triunfo, mas os deuses do futebol, eles estão de vez em quando torcendo aqui pro nosso tricolor, né? Então, tá aqui. Coritiba fez 2x0, jogando fora de casa, um gol muito bonito de Aleph Manga e o Goiás chegou a fazer um, tentou, tentou, mas não conseguiu. O jogo acabou 2x1, certo? Com isso, a classificação ficou assim, pessoal. Botafogo em primeiro, com 33 pontos, seguido aqui do Grêmio, o Grêmio segue na corrida, 7 pontos atrás do Botafogo. Terceiro colocado, Flamengo com 25, Palmeiras 10 pontos atrás do líder, o Bragantino 10 pontos atrás do líder. Então, Botafogo segue aqui, ó, uma campanha muito boa e despontando aí, forte candidato ao título, né? Principalmente agora com 30% já do campeonato. Fluminense na sexta posição com 21 pontos, aí o sétimo é o São Paulo, sétimo São Paulo, oitavo internacional com 21 pontos também e com 20 pontos nós temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza, não no décimo, décimo primeiro. Cruzeiro aqui, encerrando os times que estão teoricamente classificados para a Sul-Americana, Cruzeiro com 18 pontos, aí você tem aqui, décimo terceiro, Cuiabá, ó, como esse triunfo do Cuiabá ajudou eles bastante e a derrota do Santos, manteve o Santos aqui na décima quarta posição. Com a vitória do Coritiba e a derrota do Goiás, o Bahia segue na décima quinta colocação. Então, Bahia continua com décimo quinto, Corinthians na décima sexta e aí no Z4 nós temos Goiás com 11, Vasco com 9, América com 9 e Coritiba Coritiba com 7 pontos. Tá aqui, ó, apenas um único triunfo do Coritiba, né? Então, eu apertei, fiz merda, me lasquei. Pronto, voltei. Coritiba com um único triunfo. Tá aí, né? E vamos lá, só para a gente finalizar, probabilidade de rebaixamento. Vamos ver aqui a probabilidade de rebaixamento. A gente já falou isso quando nós fizemos a avaliação da rodada do jogo do Bahia, né? O nosso pós-jogo, mas agora que a gente está fechando a rodada, vamos dar uma olhada. Coritiba, 73% de possibilidade de rebaixamento, de acordo com a UFMG, o Departamento de Matemática. Vasco da Gama, 60%, né? América Mineiro, 57%. Goiás, 44%, Santos, 38,8%. Bahia, 38,7%. Corinthians, 35,2%. E, para mim aqui, o Cuiabá com 21%, já não estaria tão ameaçado. Pode ser que volte, mas não estaria tão ameaçado. De cruzeiro em diante, ninguém está mais ameaçado. Então, na minha opinião, os que vão, que por enquanto, são os que vão brigar por rebaixamento é Curitiba, Vasco, América, Goiás, Santos, Bahia e Corinthians. Esses sete times aí, correndo atrás das quatro vagas para jogar a Série B do ano que vem. Ou, por enquanto, esses seis times aqui, correndo atrás de três vagas, né? Porque, aparentemente, o Coritiba já ganhou a vaga dele. Mas, né? Estamos aí, com as janelas abertas, janela de transferência aberta, quem sabe, né? Pode ser que mude alguma coisa. Beleza? Você aqui, ó, tá passando a mensagem, já vai deixar esse like aí para a gente. Com esse apanhado dos resultados, deixar o joinha, ativar o sininho das notificações e ajudar a gente a crescer, né? Ajudar o nosso time aí, ao nosso canal, a chegar à marca dos 4 mil inscritos. E, né? O que que espera do nosso Bahia? O que que espera? O que que é esperado da rodada de número 14? Rodada de número 14, nós temos aqui, ó, Cuiabá e Bahia abrindo a rodada. Então, Bahia, depois de jogar nessa... Terça-feira, vai ter quarta, quinta, sexta e aí viagem, né? Para enfrentar o Cuiabá no sábado. Jogando na terça, Bahia faz um regenerativo na quarta. Então, treino, treino, treino mesmo, com o time considerado titular, quinta e sexta-feira já com a viagem para Cuiabá. Lembrando que, provavelmente, o time vai sair de Cuiabá e já encaminhar-se diretamente para o Rio Grande do Sul. Isso é o que eu acredito, né? Então, torcer aqui para o Bahia. Torcer aqui para o Bahia conseguir um bom resultado nesse jogo contra Cuiabá. Depois, nós vamos ter aqui, ó, Vasco da Gama e Cruzeiro. Vasco da Gama e Cruzeiro. Nós vamos ter que torcer, obviamente, para o Cruzeiro. Ou a gente pode torcer por um empate, né? Então, já que a gente não quer torcer para ninguém, a gente torce por um empate. Então, aqui o empate seria bom ou, na pior das hipóteses aqui, na melhor das hipóteses, uma vitória do Cruzeiro para deixar o Vasco sem vencer, né? Vasco jogando em casa. Então, não é um time muito fácil jogando em casa, mas pode ser batido. Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro vem de um empate. Então, vai querer aí ganhar esse jogo, principalmente contra o Corinthians, que é ali o porteiro do Z4. Certo? Aí aqui o jogo, mais um jogo aqui, sábado. Esse é o jogo dos times lá da zona. Então, esse aqui é um confronto, literalmente, de seis pontos. Então, se o América vencer, ele fica mais... pode, eventualmente, o América vencendo, ele já fica mais próximo de sair do Z4, né? O Curitiba melhora um pouco a situação se ele vencer. Então, aqui, esse é o jogo aqui que o melhor resultado é a gente torcer por um empate, né? Palmeiras e Flamengo. Esse é o jogão aí, jogo interessante. Aqui eu não tenho nenhum prognóstico, mas como eu adoro o Flamengo, então a gente tem que torcer pelo Palmeiras, né? Palmeiras vence. Santos e Goiás. Santos e Goiás aqui, a nossa torcida seria pelo Santos, né? Para o Goiás ficar embaixo, mas como é um jogo de manhã, vamos torcer por um empate. Esse aqui, o resultado bacana seria um empate, né? Principalmente se o Bahia não vencer. Se o Bahia não vencer, o empate também faria o Goiás encostar no Bahia, né? Um triunfo no Santos, faria o Santos ficar mais à frente do Bahia, né? Então, hoje o Santos tem apenas um ponto de vantagem do Bahia. Se ele vencer e o Bahia não vencer, eles abrem quatro pontos de vantagem. Então, a gente torce por um empate aqui. Flamengo Internacional, é um joguinho bom, mas para as nossas pretensões, para a pretensão de Bahia, não é um jogo interessante, não afeta o nosso Bahia. Bragantino e São Paulo, jogo bom. Esse aqui deve ser um jogo movimentado. Fluminense Internacional, acredito mais no Inter. O Inter vem tendo uma fase boa. Esse aqui vai ser um jogo bem legal, né? E finalizando a rodada, às seis e meia, nós temos Fortaleza e Atlântico. Jogo bom aqui, né? Mais um jogo bom, às seis e meia. E Grêmio e Botafogo. Esse aqui, ó, confronto líder contra vice-líder. Esse aqui pode ter certeza que o estádio do Grêmio vai estar lotado. O Grêmio vai receber o Botafogo com casa cheia. Ainda mais se o Grêmio conseguir um resultado bom nessa terça-feira, na Copa do Brasil contra o Bahia. Já vai ter casa cheia, porque é confronto contra o líder, uma oportunidade que o Grêmio tem de tirar os passos. E vai encher mais ainda se o Grêmio vencer o Bahia. Tá aí, galera. Esse é o retrospecto aí. Fechado, passado a régua na rodada 13. Manda aí você, ó. Diga aí você o que você achou dessa rodada 13. Você achou boa o Bahia? Achou ruim? O que você achou da rodada 13? E o que você espera da rodada 14? Quando a rodada 14 encerrar, na segunda-feira nós vamos ter aí um resumão da rodada. Porque no domingo nós vamos falar do pós-jogo do sábado. Então, segunda-feira a gente faz um resumão, ou provavelmente um pós-jogo, e o resumão da rodada. Daqui pra lá a gente decidir, ainda tem muito tempo. Valeu! Então, o Estádio Esquadrão a gente se despede. Régua passada, rodada 13 fechada. Vamos pra rodada 14. Valeu! Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.